5 erros de desenhistas iniciantes. Fica até o final e me fala se você já cometeu ou se você comete algum desses erros, vamos lá. O primeiro erro é a galera que desenha pela silhueta e não pela forma geométrica ou estrutura. Isso vai te impedir de aplicar em outros ângulos ou pelo menos vai dificultar muito. No meu caso aqui eu fiz uma latinha de refri usando um cilindro e ajudou muito fácil. Segundo erro muito comum e muitas vezes até apoiado, é você esconder partes do corpo que você não sabe desenhar. Por exemplo, colocar a mão no bolso porque você não sabe desenhar uma mão. Assim você basicamente procrastina aprendizado. Terceiro erro e bem comum, olhos diferentes um do outro. Isso é bem comum e existem várias possibilidades do porquê você tá errando, mas uma dica que eu tô é você fazer os dois ao mesmo tempo. Tracinho de um lado, tracinho do outro lado. Assim vai ficar muito mais fácil no resultado final. Quarto erro, disfarçar falhas no seu desenho dizendo que é traço ou estilo próprio. Isso não é desculpe, pra você estilizar algo você tem que entender a base correta. Seu estilo vem com tempo e é reconhecido por quem vê sua arte. Quinto erro, galera que baixa a base na internet. Dizem que isso ajudou, mas na verdade você pula etapas essenciais no desenho. Você poderia evitar problemas, incoerências e até dúvidas. Faça o desenho completo, você não aprende a receita do bolo, só adicionando cobertura. Erro bônus e mais grave, você não tá inscrito no meu canal do YouTube. Esse vídeo pode te ajudar e não pode te julgar. Curtiu? Deixa seu like e me segue aí. Falou!